Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para quem está com o livro Caminhos para Encontrar Deus, nós estamos na página 73, Ação de Deus pelos Dons do Espírito Santo. Mas na verdade eu anuncio o tema dessa pregação, Filipenses capítulo 2, versículo 13. É o tema da nossa pregação. É Deus quem opera em vós o querer e o executar. É Deus quem opera em vós o querer e o executar. Eu vou ler bastante o livro, então para a gente não perder a leitura, eu vou ler. Mas depois, quando terminar a leitura praticamente, eu quero começar a meditar sobre esse tema com você. A ação de Deus pelos Dons do Espírito Santo. Continuamos, se vocês permitirem, falando sobre a gênese do ato de fé. Já falamos tanto sobre isso, o ato de fé. Chegamos ao contato com Deus na obscuridade, já pregamos sobre isso. Eu então caio no mistério. Nesse mistério, normalmente, não me sinto muito à vontade. Podem surgir tentações. Haverá tentações. Então, como tudo é muito obscuro, né? Lidar com a fé é algo obscuro e eu já preguei sobre isso. Então a nossa inteligência não fica tão à vontade com isso. E, portanto, há as tentações, das dúvidas, das inquietações. Mesmo sem elas, minha inteligência, falávamos da inteligência do intelecto, não se sente à vontade na escuridão. Então essa é a verdade. A fé é a certeza do que você não vê. Então a fé não é uma evidência, a fé é uma certeza. E aí a inteligência não gosta disso. Não fica bem com isso. Por quê? É por isso que muita gente diz, eu só acredito na ciência. Eu só acredito na ciência. Por quê? Ela só acredita naquilo que ela pode comprovar, naquilo que as evidências mostram e ela pode ir lá no laboratório. Mas você não consegue colocar Deus no laboratório. Você não consegue colocar anjo em laboratório. Você não consegue colocar as coisas de Deus em laboratório. Por isso lidar com as coisas de Deus é um ato de fé. É um ato de fé. E quando eu digo ato de fé, não é que a gente acredita em algo que é contra a razão, não. A gente acredita em coisas que são verdadeiras, que são reais, só que são invisíveis aos nossos olhos. E a beleza da fé está aqui. Gente, se a gente fosse acreditar só no que a gente vê, isso é muito pobre. Se nós somos seres espirituais, se nós somos seres destinados ao céu, nós só vamos acreditar no que nós estamos vendo, seria algo muito pobre. Quantas coisas no universo a gente não vê, a gente não enxerga e tem uma importância gigantesca. Mas a verdade é que a nossa inteligência não gosta muito disso, de ficar na escuridão. Por quê? Porque somos feitos para claridade. Precisamos dela, não é verdade? Além disso, minha virtude da fé que se exercitou e tocou Deus, ainda depende muito da minha inteligência. Então a minha inteligência não gosta desse negócio, que não consegue enxergar, não consegue apalpar. Ela gosta de claridade, ela gosta de tocar. Nós temos aquele gesto de Tomé, né? Eu só acredito se eu tocar, eu só acredito se eu ver. Isso é a inteligência, a inteligência pede isso. Eu quero tocar, eu quero ver, eu quero fazer a experiência. Então, além disso, minha virtude da fé que se exercitou e tocou a Deus, ainda depende muito da minha inteligência. Por que fiz o ato de fé? Em parte por causa da autoridade de Deus. Então por que eu tenho fé? Porque se Deus falou, está falado. Se Jesus falou que é o corpo dele, que é o sangue dele, eu vejo o pão, eu vejo o vinho. Mas se ele falou que é o corpo, se ele falou que é o sangue, eu acredito. Eu acredito na autoridade dele. Veja, aqui está alicerçada a nossa fé, tá? Nós não estamos alicerçados no vácuo, não. Ah, mas como é que você acredita nisso? Ora, eu acredito porque está na palavra de Deus. Então não é que a gente acredita solto. A fé não é uma invenção nossa. Ah, você acredita no que você não vê e você inventou. Não, aí que está a questão. Aqui que está o X. A fé não é uma invenção. A fé é a certeza numa autoridade a qual Cristo falou. Então eu coloco fé em Cristo. Eu coloco fé na sua autoridade. Se ele falou, está falado. Se ele falou, está falado. Em parte, por causa da autoridade de Deus, mas sobretudo porque examinei a verdade e testemunho que fundamenta o que a sustenta. Então veja, Cristo me falou uma verdade, a igreja me falou uma verdade, mas claro, eu vou analisar essa verdade. Quando eu analiso essa verdade, eu vejo que de fato é coerente, eu vejo que de fato é o belo, é o bem, é a verdade. Então eu não me contraponho. A fé é isso. É um ato de fé. Sim, digo que é por causa de ti, mas na realidade é porque vi que me apresentaste uma verdade que era razoável. Claro, eu acredito sim por causa de Cristo, óbvio. É porque Cristo falou, eu acredito, mas também acredito porque é uma verdade razoável. É verdadeiro, eu consigo entender isto. Essa palavra é verdadeira, essa palavra é a verdade. E ao mesmo tempo era apresentada por um testemunho absolutamente válido. Então veja, o que Cristo está me falando é uma verdade. Então já é um crédito violento, é um crédito maravilhoso. O que Cristo está me falando é uma verdade. E outra, quem está me falando é Cristo, a qual nós sabemos. Ele é a verdade. A verdade mais do que uma doutrina, a verdade é uma pessoa, é Jesus. Então Jesus que é a verdade me fala só verdade. Jesus não mente. Isso é maravilhoso. Este ato de fé é bom? Sim, é bom, claro. Ele é perfeito? Não. Olha que interessante. O ato de fé é bom? Sim, mas ele é perfeito? Não. A virtude teologal da fé tem Deus como objeto. Então o que a gente quer com a fé? A fé, o nosso objetivo é Jesus. Você está entendendo? Por que a gente diz que você tem que ter fé? Quando a gente diz que você tem fé, então significa que a partir de agora o seu objetivo na vida é Jesus. Por isso que fica estranho quando a pessoa diz assim, eu tenho fé, mas ela não reza. Eu tenho fé, mas ela não vai para a igreja. Eu tenho fé, mas ela não quer saber das coisas de Deus. Eu tenho fé, mas vive nas coisas do mundo e não faz as coisas de Deus. Ou seja, que fé é essa? Não é fé, não é fé, é mentira. É mentira. Ela gosta de Deus. Que bom, ela gosta de Deus. Ela não tem problema nenhum com a igreja, ela não tem problema nenhum com a fé. Só que na fé, fé, fé não tem, porque o objetivo da fé é Deus. E o objetivo dessa pessoa não é Deus, é o mundo, é o trabalho, é as coisas desta vida, somente as coisas desta terra. Fé é quando o seu objetivo é Deus. Apenas Deus como objetivo. Isso é fé, entendeu? Então, para muita gente, qual é o objetivo da vida? O objetivo da vida é ter uma boa profissão, é ter saúde, ter uma boa família, ganhar muito dinheiro e aproveitar este mundo. Para muita gente, esse é o objetivo da vida. Para eu, para mim que tenho fé, não. O objetivo para mim é Deus. Eu tenho que trabalhar? Tenho. Eu tenho que estudar? Tenho. Eu tenho que fazer as coisas do mundo? Tenho. Mas não é o mais importante. O meu foco maior é Jesus. E a tal ponto, a tal ponto que se por causa de Jesus eu tiver que perder meu emprego, então vou perder o emprego. Se por causa de Jesus eu ter que trancar essa faculdade, então vou trancar essa faculdade. Claro, estou teorizando aqui. Porque o objetivo da fé é Cristo. O objetivo da fé é Jesus. Ela tem também unicamente Deus como objetivo. Essa é a característica da fé. Deus é o objetivo da fé. Temos outras virtudes, como a virtude da religião, que tem Deus como objeto, mas não como motivo. Ela não é teologal. Mas justamente uma virtude teologal tem Deus como objeto e como motivo. Então o objeto da minha fé é Deus. E o motivo da minha fé é Deus. Então eu creio porque Deus é o meu objetivo. E eu creio por causa dele. Você está entendendo? Ele é o meu motivo. E eis o motivo e até mesmo o meu objetivo não são puramente divinos. São misturados com o humano. A inteligência é muito útil. Ajudou-me a fazer um ato de fé. Então a inteligência é importante. Mas agora ela vicia. De certa forma, meu ato de fé é tornando-o imperfeito. Meu ato de fé não é perfeito. Porque não se apoia unicamente em Deus. Olha que interessante, né? Sabe quando é que teu ato de fé é perfeito? Ele é 100% perfeito? Quando você não se apoiar mais em nada. Então você não precisa da inteligência. Você não precisa dos sentimentos. Você não precisa... Você simplesmente crê. Mesmo se a tua inteligência dissesse o contrário. Você... Eu creio. A minha inteligência está falando outra coisa. Mas eu creio. Então quando você não se apoiar mais em nada. Porque é isso que é fé. A fé não anda na visão. A fé não anda naquilo que ela vê. A fé não anda naquilo que ela percebe. Então quando você chegasse a esse estado. Aí sim você teria uma fé perfeita. Veja, a nossa fé está muito parecida com a de Tomé. Eu preciso ver. Eu preciso tocar. Eu preciso fazer uma experiência. Ah, eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso que Deus mostre alguma coisa para mim. Eu preciso de algum sinal. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Veja, a nossa fé não é perfeita. Então qual é a fé perfeita? A fé perfeita é aquela que não tem... Não precisa de algum alicerce humano. Então a inteligência é muito útil. Ajudou-me a fazer um ato de fé. Mas agora ela vicia. De certa forma, meu ato de fé tornando imperfeito. Meu ato de fé não é perfeito. Por quê? Não se apoia unicamente em Deus. Não é perfeito. Por quê? Porque meu motivo ainda é um motivo humano. O que farei então? Esse primeiro ato de fé chamaremos de ato de fé modo imperfeito. Primeira fase. Já é um ato de fé válido. Veja, isso é válido, tá? O ato de fé de Tomé foi válido. Depois ele disse, meu senhor e meu Deus. Então assim, você se basear nos seus sentimentos, você se basear na sua inteligência. Claro, claro, claro. Isso é válido, é válido. Mas enfim, não é perfeito. É só isso que você tem que entender. A fé perfeita, perfeita, que é muito difícil de a gente atingir, é aquela que não se baseia em nada. Unicamente, unicamente em Deus. Meu irmão, aqui a fé dos santos, pouca gente consegue adquirir isso aqui. Por isso que José Maria Escrivá, por isso que Frei Maria Eugênio está dizendo, a fé perfeita se baseia somente em Deus. Isso aconteceu com muitos santos, ou praticamente com todos eles. Por outro lado, ao fazê-lo, devido à obscuridade da fé, não permaneço nela. Faço a oração por dois ou três minutos, mas realmente canso rapidamente de não ver nada. É o que nos acontece. Então assim, uma coisa prática da nossa fé imperfeita, é que a gente reza, reza, reza e a coisa não acontece. E aí a gente parece que a gente precisa ver para crer, a gente precisa que aconteça alguma coisa para a gente crer. Aliás, eu quero que você já abra a sua Bíblia, eu me lembrei de um texto agora, que nós rezamos no Rosário há pouco. Abra aí Mateus 17, Mateus 17. Porque o que vai acontecer aqui? Mateus 17, versículo 14 a 21. Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 21. Então o que vai acontecer aqui? Jesus vai corrigir a falta de fé deles. Aqui nós vamos provar com esse texto uma fé imperfeita. Uma fé imperfeita. E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo, Senhor, tem piedade de meu filho porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Então um homem que estava sofrendo muito com seu filho, endemoniado. Já o apresentei a teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Então colocaram diante dos discípulos, os discípulos não conseguiram resolver a situação. Responderam Jesus, raça incrédula, raça incrédula e perversa. Até quando eu estarei convosco? Até quando eu hei de aturar-vos? Trazem-me? Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino que ficou curado na mesma hora. O diálogo continua. Então os discípulos lhe perguntaram em particular. Então em outro momento, em outra ocasião, em particular, os discípulos ficaram com aquela puga atrás da orelha. A gente rezou. O homem não foi curado. O Senhor fez isso e foi curado. O que aconteceu? O que o Senhor tem que nós não temos? O que o Senhor tem, Jesus, que nós não temos? Por que não pudemos nós expulsar esse demônio? Jesus respondeu-lhes. Em verdade, Jesus respondeu-lhes por causa de vossa falta de fé. Olha aqui. Esse é o nosso problema, minha gente. A nossa fé não é perfeita. É o que Frei Maria Eugênio está nos ensinando aqui. Você está entendendo? Às vezes a nossa fé não é perfeita. O problema não está em Deus. Ah, mas eu rezei e meu problema não foi resolvido. Um monte de coisa. A gente precisa ver sinais. A gente precisa ver a coisa acontecendo. Muitas vezes a nossa fé não é perfeita. Veja, muitas vezes a coisa está acontecendo, mas é que você quer na sua hora. Você quer no seu tempo. Jesus, eu quero a graça de um emprego. Aí você fica triste porque depois de três dias o emprego não chegou. Mas calma, depois de um mês chegou, entendeu? É que você não teve paciência de esperar um mês. Então, assim, nós temos uma fé muito imperfeita. Nós queremos teorizar. Nós queremos raciocinar. A nossa fé é muito misturada com a nossa inteligência. Então, nós queremos entender tudo. Aqui está o nosso problema, minha gente. Nós queremos entender tudo. Então, nós pedimos uma coisa para Deus, mas agora nós queremos entender. Quando é que o Senhor vai curar? Qual é o sinal que o Senhor vai me dar? Claro, Deus vai te dar sinal, vai te dar sinal quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Tem pessoas que falam, Deus está me dando um sinal aqui, eu percebo a ação de Deus. Sim, Deus dá sinais, mas tem horas que você não vai ver sinais. Tem horas que você não vai perceber Deus fazendo. Só que Deus está fazendo. É que você não está vendo. É só isso. É que você não está vendo. Mas a tua inteligência não consegue ficar sem ver. A tua inteligência quer entender o que está acontecendo. A tua inteligência quer entender por que tal pessoa está doente. A tua inteligência quer entender por que tal pessoa está sofrendo. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? E beleza, vai ter coisa que a gente vai compreender, mas vai ter coisa que não vai caber na tua inteligência. E os discípulos estão tentando entender. E Jesus deixou bem claro. É por causa da vossa falta de fé. Então, tem muita coisa que não acontece na nossa vida por falta de fé. É a Bíblia que está falando. Em verdade, eu vos digo, se tiverdes, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela irá. E nada vos será impossível. Nada. Quanto a esta espécie de demônio, aí Jesus dá o segredo. Isso aqui é bonito, né? Vocês querem o segredo? Porque é tipo assim, os apóstolos falam, dá o segredinho aí, Jesus. Dá o segredinho para a gente. Primeiro é a fé. Primeiro é a fé. Vocês não tiveram fé. Vocês não tiveram fé. Segundo, oração. Vocês ainda não rezam. Vocês não rezam. Se vocês rezassem, o demônio tinha saído. Então, vamos lá. Se você tivesse fé, o demônio tinha saído. Se você... A sua fé tem que te levar a uma vida de oração. Se você tivesse oração, uma vida de oração, o demônio tinha saído. Mas também falta outra coisa, o jejum. E aí Jesus fala, só se pode expulsar a força da oração e do jejum. Esse tipo de demônio aí, só com oração e com jejum. Então, você está entendendo? Por que a gente não consegue muita coisa na nossa vida? Será que não é por isso? Será que não é por isso? Temos fé. Ah, temos fé. Só que como assim? Você tem fé, mas não ora. Você tem fé, mas não jejua. Que é, a gente ficou hoje o rosário inteiro falando da importância do jejum. Lembra? Hoje nós ficamos o rosário inteiro falando da importância do jejum. Então assim, nós queremos o milagre. Nós queremos que o demônio vá embora. Nós queremos que a nossa família seja feliz. É, só que você não faz a sua parte direito, entendeu? Você tem que fazer a sua parte direito. A tua parte é a fé. A tua parte é a oração. E a tua parte é a mortificação. Ei, por que nós estamos vendo tantos milagres no rosário da madrugada? Eu não estou dando conta de contar. Cada rosário eu trago ali os testemunhos, mas não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Temos que rezar o rosário. Não dá tempo de contar tantos testemunhos. Mas vocês precisam ver os testemunhos que estão chegando. Mais de 5 mil testemunhos. Por que estão acontecendo tantos milagres? Eu falo testemunho de milagre. Fora os que não chegam, né? Tem muitos testemunhos que estão acontecendo na sua vida e não estão chegando para nós. Porque você fala, não, não vão mandar. Mas eu estou vendo os milagres na minha vida, na minha casa. Primeiro, preste atenção. Por que está acontecendo isso? Fé. Pessoas estão despertando para a fé. Segundo, pessoas estão orando. Você está rezando agora, meu filho. Você está rezando na madrugada. Você está orando. Você está orando. Terceiro, você está fazendo sacrifício. Por que? Rezar na madrugada é sacrifício. Então você uniu as três coisas que Jesus está falando. Entendeu? Por isso que o rosário na madrugada é forte. E as pessoas perguntam, por que o rosário na madrugada é forte? Rosário na madrugada é forte. Porque une a fé das pessoas, desperta a fé. Segundo, porque elas começam a rezar. Terceiro, porque elas fazem penitência. Então fazendo esse tripé, meu amigo, demônio nenhum aguenta. Demônio nenhum aguenta. Então vai acabar, vai acabar, vai acabar os 40 dias. Eu não estarei mais aqui rezando com você todo dia. Vamos nos encontrar algumas vezes na semana, em outras campanhas. Mas, aliás, toda sexta-feira a gente reza junto, né? Pode ir terminando as quaresmas, terminando os 40 dias, nós rezamos todas as sextas-feiras juntos. Mas, você vai rezar só sexta? Não, você vai rezar. Eu vou continuar rezando, entendeu? E eu quero que você continue rezando. Só que agora a minha vida de oração vai mudar. Eu não vou mais rezar às quatro horas da manhã. Não, não vou. Foi só por esse período. Mas eu não vou parar de orar. Eu vou continuar rezando. Só que agora eu vou rezar. Eu vou ter que rezar meu rosário dentro de um avião. Vou ter que rezar meu rosário indo de carro para tal lugar. Eu vou ter que rezar meu rosário de outras formas. Mas vou continuar rezando. E vou continuar fazendo penitência. E vou continuar fazendo a minha fé crescer. Você está entendendo? Com efeito, volto ao livro. Com efeito, realizo o ato de fé quando estou em Deus. Com efeito, quando realizo o ato de fé quando estou em Deus, o que acontece? Pois bem, Deus age. Então, veja, quando você faz um ato de fé, o que acontece? Deus age. Eu já preguei sobre isso. Como? Ele age pelos dons do Espírito Santo. Esses dons do Espírito Santo, onde terminam? Eles partem de Deus e terminam no plano psicológico, nas minhas faculdades. O funil, se vocês permitirem a comparação, é alargado ao lado de Deus. É por aí que Deus se faz passar. É por aí que Deus faz passar sua influência. E onde ele termina? Na inteligência, na vontade, na sensibilidade. Então, Deus derrama sobre nós os seus dons. Os dons é a forma que Deus faz com que a gente consiga captar a unção de Deus, o agir de Deus na nossa vida. Eu já preguei sobre isso também. Aliás, tudo que eu estou lendo até agora, na verdade, já pregamos. Eu só trouxe alguns elementos novos. É uma coisa preciosa que Deus possa agir diretamente sobre as nossas faculdades. E de uma maneira extraordinária? Não. De uma maneira ordinária. No evangelho, encontramos esta afirmação de nosso Senhor. Sem mim, nada podeis fazer. O que significa isto? Significa que Deus age. Deus age na sua vida através da fé. Então, por que você está vendo tantas coisas nesses 40 dias? Porque Deus age na sua vida através da fé. Se uma pessoa desperta para a fé, ela vai ver o mover de Deus na vida dela. Por que uma pessoa não vê muitas vezes o mover de Deus em sua vida? Porque não tem fé. A fé desperta em você o mover de Deus. Não é que Deus não queria agir em você, mas é que você não estava aberto. Então, não é que Deus não queria expulsar os demônios daquele homem. É porque vocês não têm fé. Tem coisas que só acontecem pela fé, gente. Entendeu? Tem coisas que só acontecem pela fé. Esses dias, eu, no Rosário com o Vilela, uma pergunta do Vilela era, mas Deus escuta a oração dos pagãos? Claro que escuta. Escuta a oração de todos. Deixei isso claro. Mas eu dei o testemunho na Bíblia da Cananeia, Mateus capítulo 15. Mas não esqueça que a mesma pagã, mesma pessoa pagã, mas naquela hora que ela foi para Jesus, ela demonstrou fé. E Jesus falou, eu nunca vi uma tão grande fé. Então, assim, precisa de fé. Precisa de fé. Como é que você vai ver o agir de Deus na sua vida se você não tem fé? Você não vai ver. Então, se aquela pagã cananeia não tivesse fé, ela não veria o agir de Deus na filha dela. A filha dela foi curada, foi libertada do demônio, como no caso que eu estou lendo aqui. O filho dele foi libertado do demônio. Mas por que os dois tiveram resultados? Porque os dois tiveram fé. A outra era pagã. Pagã, sim, pagã, mas em um determinado momento da vida dela, ela despertou para a fé. Então, qual é o desejo que nós temos que entender? Temos que despertar para a fé. E quando for assim, Deus opera. Deus age. Deus opera. Deus age. Quando São Paulo diz, há dons diferentes, carismas diferentes, de profecia, e assim por diante, tudo isso é feito pelo mesmo Espírito. Eis uma influência de Deus. São Paulo vai ainda mais longe e diz, quando agis espiritualmente, sobrenaturalmente, é Deus que realiza o querer e o fazer. Sua vontade se move, ela quer, sua inteligência conhece, mas o principal motor, o principal agente é Deus. aqui, minha gente, é o tema da minha pregação. Ou seja, pela fé Deus age em mim. Só que eu quero provar para você que esse agir de Deus não é a sua inteligência, que esse agir de Deus não é a sua capacidade, que esse agir de Deus é Ele que opera. Aliás, eu já fiz uma pregação onde eu falei que tudo acontece pela graça de Deus. Lembram dessa pregação? Ela é um pouco parecida com esta pregação. Só que ali eu foquei na graça, na graça, tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. Agora, eu quero continuar nesse pensamento, mas eu quero que você entenda que tudo é Deus quem opera, tudo é Deus quem opera, tudo é Deus quem opera. não é a sua inteligência, não é você, não são suas capacidades, não são suas habilidades, é Deus quem opera, é Deus quem opera. Então, eu quero que você entenda que no processo de fé, o querer e o executar vêm de Deus. Gente, essa palavra, ela é muito importante. Ela é tão importante que eu comecei a decorar esse versículo. Hoje, hoje eu decorei esse versículo. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Eu queria que você também decorasse. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. O querer e o executar vêm de Deus. Veja bem, o querer, se eu quero Deus, se eu quero a fé, se eu quero uma coisa boa, esse querer, só o querer, foi Deus que me deu. Foi Deus que operou. e se eu me abrir e na minha liberdade escolher fazer o bem, se eu fiz o bem, foi Deus que operou em mim. Em outras palavras, meu irmão, minha irmã, aliás, abra sua Bíblia. Vamos lá, vamos para o texto. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus quem, segundo o seu beneplácito, realiza em vós o querer e o executar. Então, vamos lá, se você quer o bem, foi Deus que te deu esse poder. Foi Deus que operou isso em você. Frei, mas não fui eu? Eu não tenho a capacidade de querer o bem? Não. Não, não, não. E eu quero que você entenda isso de uma vez por todas. Não, não e não. Por que não, Frei? Eu não sou uma pessoa boa? Não. Não. Não, você não é uma pessoa boa. Nossa, tem gente que está aí já chateada com o Frei. Não, eu sou uma pessoa boa. Você não é uma pessoa boa. boa. Vamos para, antes de eu seguir, vamos, vamos abrir outra passagem bíblica para, para deixar isto bem claro. Eu aqui achei. Deixa aqui Filipenses capítulo 2, versículo 13, deixa aberta aí, Filipenses capítulo 2, versículo 13, mas agora você abre lá em Mateus 19, Mateus 19, versículo 17, Mateus 19, 17. Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Aí Jesus, Jesus está falando, só Deus é bom. Eu quero que você coloque isso no teu coração. Gente, isso que eu estou pregando para vocês é uma coisa que é muito importante para a nossa vida espiritual. esse foi um dos maiores presentes que eu aprendi quando eu entrei no convento. Eu comecei a ler o livro dos santos, eu comecei a ler os livros dos carmelitas, e eu comecei a ver que na verdade eu não sou bom. Eu fui entendendo isso, só Deus é bom. Frei, mas então eu sou ruim? Sim, você é ruim. Você é ruim. E a prova? A prova está aqui, só Deus é bom. Não está falando que é Deus e você. Não, Deus, só Deus, só Deus é bom, só Deus é bom, só Deus é bom. Coloca isso no seu coração. Só Deus é bom. Eu não sou bom, Frei? Não, você não é bom não. E por quê? Prova também, abra a sua Bíblia aí. Romanos, 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 capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por que eu não sou bom, Frei? Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo gênero humano, porque todos pecaram. Como é que você pode ser bom se o pecado passou para você? Como é que você pode ser bom se você é cheio de pecado? Se você ficou em nós, por mais que o nosso batismo apagou o pecado original, mas ficou a concupiscência. Ou seja, o que é concupiscência? É inclinação para fazer coisa errada. A gente tem isso dentro de nós. Mas você e eu, nós temos inclinação para fazer coisa errada. Nós temos inclinação para mentir. Nós temos inclinação para fofocar. Nós temos inclinação para odiar. Nós temos inclinação para nos vingar. Nós temos inclinação para fazer coisa ruim. Sim ou não? Gente, a gente tem que ficar se controlando. É que não é o tema aqui hoje, mas podíamos agora ir para Paulo. E Paulo começa a falar, O bem que eu queria fazer, eu não faço. O mal que eu não queria, eu estou fazendo. Que coisa é essa? Aliás, nós estamos em Romanos, né? Vamos ver se está fácil aqui de achar. O bem que eu queria... Onde é que nós vamos achar essa palavra? O bem que eu queria... Essa palavra é importante para nós. Está por aqui, está em Romanos. Provavelmente está em Romanos. Aqui, achei, achei, achei. Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7. Frei, Frei, eu não estou entendendo. Frei, eu não sou bom. Frei, eu não sou bom. Não, você não é bom. Deus é... Só Deus é bom. Só Deus é bom. Frei, eu sou ruim. Frei, eu te digo, você é ruim. Mais ruim do que você pensa. Mais ruim do que você pensa. Olha aqui, olha Paulo falando. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Romanos, capítulo 7, versículo 14. Seguintes. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal. Como é que você pode ser bom, meu filho? Então, Paulo está dizendo, eu sou carnal. Eu sou carnal. Vendido ao pecado. Olha o teu problema. Você está... Você é problema, meu irmão. Como é que você pode ser bom? Só Deus é bom. Só Deus é bom. Só Deus é bom. Na verdade, Deus fez Adão e Eva bom. Tudo que Deus fez é bom. Só que aí eles se estragaram. Se estragaram pelo pecado. Então, entenda isso. E isso é exatamente o pecado. O pecado estragou a gente. O pecado estragou a gente. Agora, nós fomos vendidos ao pecado. Agora, versículo 15. Eu não entendo absolutamente o que faço, pois eu não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Mas, então, eu não sou o que faço, mas o pecado que em mim habita. Olha, por que você não é bom? Porque o pecado em mim habita. Todos nós temos que dizer eu sou pecador. Alguém pode aí bater no peito e falar eu sou santo? Será que alguém aqui, alguém aqui que está me assistindo pode dizer eu sou santo? Você pode bater no peito e dizer eu sou santo? Eu, Frigilson, não posso dizer isso. Não posso. Se eu dissesse, seria uma mentira. Uma mentira, mas mentira. Eu não sou santo. Eu sou pecador. Em busca da santidade. O pecado em mim habita. Eu sei. Ó, ó, versículo 18. Eu sei que em mim isto é, na minha carne não habita o bem. Tô deixando claro? Eu tô provando pra você que você é ruim. Eu tô provando pra você que você não presta não, meu filho. Você achou que você era bom? Você não é bom, coisa em cima nenhuma. Você é pior do que você imagina. A ruindade que você vê de você mesmo é só a ponta do iceberg. Tô falando sério, tô falando sério. A maldade que você vê em você é só a ponta do iceberg. Um dia quando você morrer e você estiver diante do tribunal de Cristo, você vai ver coisas que você nunca viu ainda. Claro que Deus saberá te julgar. Alguém pode dizer, mas como é que eu vou ser julgado pelo que eu nem eu conheço? Calma, isso é com Deus. Deus vai saber te julgar. Mas que você vai ver como você é, como que você viveu a vida, vai ficar tudo clarinho. Você vai. E você vai chegar a essa conclusão, mas eu nunca prestei mesmo. Veja, 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 veja. Eu sei que em mim isto é, na minha carne não habito bem. Porque o querer o bem está em mim. O querer o bem está em mim. Mas veja, esse querer o bem vem de quem? Vem de Deus. Filipenses 2, 13. Porque é Deus quem, segundo o seu benefício, realiza em vós o querer. Então, esse querer, na verdade, que há em mim, vem de Deus. Mas não sou capaz de efetuá-lo. Não sou capaz de efetuá-lo. Meu Deus, essa palavra que eu estou lendo agora, ela não estava preparada na minha pregação. E Deus precisava trazê-la. Porque sem ela, nós não compreenderíamos. É Filipenses 2, 13. Porque aqui está ficando claro. O querer o bem está em mim. Mas esse querer o bem é Deus quem me deu. Porque em mim mesmo habita o pecado. Mas não sou capaz de efetuá-lo. Exato, 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 exato. Aqui está a prova. Você não é capaz de fazer o bem. Não estou entendendo nada, Frei. Deixa eu te explicar. Se Deus deixar você por você mesmo. Se Deus deixar você sozinho. Você não dá conta de fazer o bem. Frei, mas eu sou uma pessoa boa. Eu faço o bem. Eu faço o bem para o meu marido. Eu faço o bem para os meus filhos. Eu faço o bem lá no meu trabalho. Eu faço o bem. Eu acredito nisso. Eu só quero que você entenda que se você foi bom para o seu marido, foi bom para a sua esposa, foi bom para os seus filhos, foi bom não sei para quem. É porque Deus foi bom em você. O querer e o executar vêm de Deus. São João da Cruz diz que toda a bondade dos homens foi emprestada por Deus. Então assim, Deus te emprestou a bondade dele. Então o executar vem de Deus. Primeiro, se você quer ser bom, se você quer ser bom é porque Deus te deu a graça de querer. Segundo, para você executar o bem, você vai precisar de Deus. Então veja, é tudo Deus quem faz. O querer e o executar. Porque se deixasse você sozinho, imagina essa possibilidade que não aconteça. Se Deus falasse assim, então você quer ver o que vai ser de você sozinho, então a partir de agora tiro minha mão sobre você, tiro minha graça sobre você, tiro minha operação sobre você. Aí você não ia nem querer fazer coisa boa e você muito menos iria executá-las. Você só queria fazer coisa ruim. Se você quer alguma coisa boa, é porque Deus quer em você. Deus te provoca isso. E se você faz o bem, é porque Deus fez em você. Deus se utilizou de você. Agora, vamos deixar uma coisa clara. Toda vez que você quer o pecado, se todo querer e o executar vem de Deus, então quando eu quero o pecado, foi Deus quem me deu também? Não. Porque Deus não pode querer o pecado. Quando você quer o pecado, não é uma ação de Deus na sua vida, mas você se abriu ao demônio, que é o autor e princípio do pecado. Abra a sua Bíblia em 1 João 3, versículo 8. 1 João 3, versículo 8. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. O demônio peca desde o princípio. Então, se você quer o pecado, esse querer não veio de Deus, porque Deus não pode querer o que o demônio quer. E se você executar o pecado? Porque o querer e o executar vem de Deus. Então, tudo que eu executo vem de Deus? Não, não, não. Deus não quis que você roubasse. Deus não quis que você adulterasse. Deus não quis que você fizesse sexo fora do casamento. Deus não quis que você fofocasse. Deus não quis. Se você pecou, você pecou por operação do demônio. Por operação da sua própria carne. Então, se você quis o pecado, a operação não veio de Deus. Veio de você mesmo e veio do demônio. Se você fez o pecado, essa operação não veio de Deus. Veio de você mesmo, veio do demônio. Agora, se você foi capaz de fazer algum bem, se você fez algum bem na sua vida, isso não veio de você e nem veio do demônio. Se você fez algum bem na sua vida, isso só pode ter sido de Deus. Gente, eu não, eu acho que eu estou ficando claro, eu acho que eu estou ficando claro. Veja, eu estou querendo te dizer o seguinte. Preste atenção. Eu estou querendo te dizer que Deus, Deus, olha o jogo. Se você comete o pecado, você está na jogada e o diabo está na jogada. O pecado, o querer, vem de você e do demônio. O executar o pecado, vem de você e vem do demônio. Agora, o bem, o bem é só Deus, só vem de Deus. Não de você. Você não quis o bem. Você não executou o bem. Foi Deus que fez em você. Ah, Frei, mas eu não sou importante, porque não adianta Deus querer e eu não querer. Claro, 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 claro. Aí podemos dizer, você coopera com Deus. Lembra João da Cruz? Você recebe a bondade de Deus por empréstimo. Deus te emprestou a bondade dele e aí você executa. Claro, porque você quer, na sua liberdade. Obviamente que tem que ter o seu querer também. Até porque, se não for isso, você cometeu o pecado. Então, Deus quer que você faça o bem e você faz o mal. Então, logo, você cometeu o pecado. Então, claro que precisa do seu querer. Claro que precisa da sua liberdade. Claro, 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 claro. Mas isso não diz que foi o bem veio de você e quem executou foi a sua força, foi a sua inteligência. Não, 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 não. Mas, Frei, e uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que faz o bem, a gente sabe que ela faz o bem, é uma pessoa generosa, é uma pessoa bondosa, até mesmo do ateu. O querer e o executar vêm de Deus. Ele só não sabe disso. Ele só não acredita nisso. Mas, se o ateu foi capaz de fazer o bem, o bem verdadeiro, a Bíblia não mente, minha gente. Então, vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus quem, segundo o seu benefácio, realiza em vós o querer e o executar. É Bíblia. Então, até no ateu, isso aqui acontece. Amém? Agora, eu acho que a base foi colocada muito bem, muito profunda. Agora, nós vamos só confirmar tudo isso. Vamos fazer uma jornada bíblica. Abra a sua Bíblia. Não é para ficar só me escutando, não. Quero você com a Bíblia na mão, meu filho. Quero você com a Bíblia na mão, lendo comigo. Eu quero que você abra a Bíblia e leia. Você lê. Você tem que ler. Faça isso. Faça isso. Você tem que ler o texto. Deixe esse texto entrar no seu coração. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo 10. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para boas ações. Você foi criado para boas ações. Que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Veja, quem é que preparou? Você foi criado para obra boa. E quem é que preparou você para obra boa? Deus. Então, não foi você, entendeu? Não foi você, não é você. O bem não vem de você. O bem vem de Deus. Entenda isso, por favor. O bem vem de Deus. Então, você colabora com Deus. Você participa com Deus. Mas o bem não vem de você. O bem vem dele. Então, você nunca pode dizer para Deus, eu sou bom. Eu sou bom. Não. Se eu sou bom, Deus, é porque tu és bom em mim. Quando você vai falar com Deus, você vai ter que falar, eu sou pecador, Jesus. Eu sou pecador. Piedade de mim que sou pecador. Aliás, qual foi a oração que agradou Jesus? Lembra aquela oração do publicano e do fariseu? Ou seja, o fariseu dizia assim, eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou ruim como esse povo. Eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou ruim como esse povo é ruim. E aí, do outro lado, o outro batia no peito e dizia, piedade de mim que sou pecador. Aí, Jesus fala o quê? Qual é a oração melhor que tem aí? Do que se acha bom ou do que se acha pecador? Aí, Jesus fala. Todo mundo responde, né? Do que se acha pecador. Pois é. Essa é a oração que me agrada. A oração do publicano me agradou. Piedade de mim, porque eu sou pecador. Porque Deus sabe que você não é bom. Deus sabe. Você está entendendo? Então, somos obra sua criados em Jesus Cristo para boas ações que Deus, de antemão, preparou para que nós praticássemos. Então, se você praticou algo bom, é porque Deus tinha já preparado isso para você. E que Deus queria que você fizesse isso. E Ele fez você executar. Ele faz tudo, gente. Ele faz tudo. Nós, claro, precisamos nos abrir a isso. Efésios, capítulo 13. Efésios, capítulo 13. Desculpa, Efésios, não. Hebreus. Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13. Versículo 20 a 21. Hebreus 13, de 20 a 21. E o Deus da paz, que no sangue da eterna aliança, ressuscitou dos mortos o grande pastor das ovelhas, nosso Senhor Jesus, queira dispor-vos ao bem. Então, é Ele que nos dispõe ao bem, tá vendo? Queira dispor-vos ao bem e vos conceder que cumprais a sua vontade. Olha aqui o que está escrito aqui, minha gente. É Ele que te dispõe para o bem. É Ele que faz você executar a vontade dEle. Realizando Ele próprio em vós, o que é agradável aos seus olhos, por Jesus Cristo, a quem seja dada a glória por toda a eternidade. Amém. Você está entendendo? É Ele quem dispõe. É Ele quem te concede a graça de cumprir a sua vontade. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos. Nossa capacidade vem de Deus. Olha o poder dessa palavra. Não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como de nós mesmos. Você não tem capacidade para nada, 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 nada. Nossa, hoje o freio pegou para descascar a gente. Eu só estou lendo Bíblia, minha gente. O problema é que a gente não lê Bíblia. E o problema é que a gente foi contaminado por essas heresias de um mundo moderno. Que o ser humano é Deus. Que o ser humano pode tudo. Porque essa é uma heresia do mundo moderno, minha gente. O mundo materialista. O mundo ateísta. O mundo que acredita que ele pode tudo. Que ele pode tudo. O ser humano acha que ele está abafando. Ele acha que ele pode todas as coisas. Mentira, 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 mentira. Você lendo Bíblia agora está entendendo que na verdade a gente não pode nada. E se o homem foi capaz de descobrir algo que cura determinada doença, saiba que foi Deus quem provocou isso nele. E foi Deus quem deu a graça de ele executar e chegar à conclusão de que aquilo gera cura naquelas pessoas. Ou você acha que é o cientista porque ele estudou, porque ele é o cara, porque ele é o inteligentão. Foi Deus que deu inteligência para esse cara. Foi Deus que deu inteligência para essa pessoa. Você entendeu? Então nada é dele, nada é dele. Se Deus não desse inteligência, ele não chegaria lá. Nossa capacidade vem de Deus. Cientista, você é um grande cientista, a tua capacidade vem de Deus. Você é um grande músico, a sua capacidade vem de Deus. Você é um grande orador, a sua capacidade vem de Deus. Você é um grande arquiteto, você é um grande médico, você é um grande engenheiro. O que você é? Você é um grande o quê? talvez tenha gente falando eu sou grande de nada, ok todo mundo tem o seu dom uns mais altos, outros mais simples todo mundo tem o seu dom, todo mundo tem a sua capacidade e cuidado para não dizer que você não tem dom nenhum você tem, você é especial você tem capacidades, você tem talentos uns tem os dons por exemplo, grandes cientistas, outros mas cada um tem o seu dom cada um tem a sua capacidade mas toda capacidade veio de quem? de Deus diga comigo, a minha capacidade vem de Deus eu estou abrindo bíblia com você, Tiago capítulo 1 Tiago capítulo 1 versículo 17 Tiago capítulo 1 versículo 17 toda dádiva boa tudo que for bom e todo dom perfeito vem de cima ei, não vem de baixo vem de cima então tudo que é bom tudo que é agradável tudo que é perfeito não vem da terra não vem da terra não vem da terra tudo que é agradável tudo que é perfeito vem do alto vem de cima vem de cima e quem está em cima? descem do pai das luzes descem do pai das luzes no qual não há mudança nem mesmo aparência de instabilidade está claro não está minha gente eu estou provando na bíblia para você se você tem alguma coisinha boa aí no seu coraçãozinho veio do alto não veio de você veio do pai veio do pai das luzes se você tem alguma luz dentro de você não veio de você você não tem luz nenhuma veio do pai das luzes quem me segue não andará nas trevas Filipenses capítulo 1 versículo 6 Filipenses capítulo 1 versículo 6 estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente preste atenção Deus iniciou uma obra em você o querer vem de Deus então tudo começa com Deus e tudo termina em Deus segura essa palavra segura essa palavra e vamos agora para Apocalipse que eu acabei de falar que tudo começa em Deus e tudo termina em Deus Apocalipse capítulo 1 versículo 8 Apocalipse capítulo 1 versículo 8 eu sou o alfa isso aqui é Jesus falando eu sou o alfa e o ômega diz o senhor olha lá diz o senhor Deus aquele que é que era e que vem o dominador eu sou o alfa o ômega ou seja o princípio e o fim tudo começa com ele tudo termina com ele agora volte lá na sua passagem Filipenses capítulo 1 versículo 6 estou persuadido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente então tudo ele é o princípio ele é o alfa tudo começa por ele o querer vem dele então ele começou uma obra em vós esta obra excelente lhe dará acabamento até o dia de Jesus Cristo então ele começou ele vai terminar e eu quero proclamar isso pra você Jesus começou uma obra na sua vida mas só começou ele ainda precisa terminar gente Jesus começou uma obra na minha vida começou aliás desde os meus 14 anos claro ele começou desde toda a eternidade uma obra na minha vida mas eu fui perceber isso com 14 anos mas não terminou não terminou não terminou ele precisa terminar o querer e o executar vem de Deus você está entendendo meu irmão e minha irmã sim ou não? abra aí sua bíblia Tito capítulo 3 Tito capítulo 3 versículo 5 Tito capítulo 3 versículo 5 e não por causa das obras de justiça que tivéssemos praticado mas unicamente em virtude de sua misericórdia ele nos salvou mediante o batismo da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo ou seja Tito está dizendo assim não foi por causa das suas obras não foi por causa de você Deus não te salvou porque você é bom Deus te salvou porque você é pecador ele nos amou quando ainda éramos pecadores Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 versículo de 8 a 9 Efésios 2 versículo de 8 a 9 porque é gratuitamente que foste salvos mediante a fé e isso não provém dos vossos méritos não veio de você mas é puro dom de Deus então nós temos que entender que tudo na vida é puro dom de Deus minha gente não veio de nós dos nossos méritos não provém das obras para que ninguém se orgulhe aqui tem um dado importante eu estou dizendo que você não pode ser bom só Deus é bom e se você fez algo bom quem é que fez em você Deus você já está aprendendo agora por que isso para que você não se orgulhasse imagina que você é bom e você começa a achar que você é o bom então pronto isso é orgulho Deus não permitiu isso na verdade isso não é possível só ele é bom e ele empresta para você a sua bondade ele capacita você para a bondade dele você está entendendo e eis o problema do orgulho o orgulhoso é sempre assim ele acha que ele é o cara ele acha que ele é o bom ele acha que ele é o melhor entendeu mas ele está totalmente errado ele está totalmente errado ele está totalmente cego é o orgulho cega o orgulho cega a pessoa acha que ela é o melhor é o melhor pregador é o melhor cantor é o melhor é o melhor padre é o melhor catequista é o melhor pai é a melhor mãe é o melhor isso o melhor aquilo não 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 Não, não, você está achando que é você que está fazendo, pelos seus méritos, porque é gratuitamente que vós te salvos mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, é puro dom de Deus. E aqui, claro, fala da salvação, mas pode ser aplicado a tudo. Você não tem esse dom por mérito seu. Isso não provém dos seus méritos, isso é puro dom de Deus. Não provém das obras para que você não se orgulhe. Não se orgulhe, não se orgulhe. Efésios capítulo 3, versículo 20. Você já está em Efésios, Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que, pela virtude que opera em nós, pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e entendemos. Veja, ele opera em nós, ele opera em nós, ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos. E ele faz mais do que a gente pede. A operação de Deus em nós é poderosa. Você está entendendo? Tudo é Deus quem faz, tudo é Deus quem faz, tudo é Deus quem faz, tudo é Deus... Ah, que se essa pregação fazer você... Opa, tem um estalo de consciência. Se eu fui bom, Deus agiu em mim. Então assim, imagina, você naquele dia foi uma boa mulher para o seu marido. Nossa, hoje eu fui uma boa mulher para o meu marido. Deus agiu em mim. No outro dia, eu fui uma má mulher para o meu marido. Uma má esposa para o meu marido. Nossa, hoje eu me deixei levar pelo demônio. Hoje eu me deixei levar para a minha carne. Porque se eu sou mau, isso tem a ver comigo e tem a ver com o demônio. Se eu sou bom, não tem a ver comigo. Tem a ver com a graça de Deus agindo em mim. O dom de Deus agindo em mim. Deus operando em mim. Deus operando em mim. É claro, precisou da minha parte. Precisou da minha parte. Aliás, para a gente já resolver essa questão. Frei, mas eu também tenho que fazer alguma coisa. Então eu sou bom. Não, você não é bom. Não é porque você se abre a isso que você é bom. Você continua sendo pecador. Só que um pecador que abriu a porta para Jesus entrar. Então vamos resolver já essa questão. Que talvez ainda está no nozinho na sua cabeça. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Abre aí a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos eu com ele e ele comigo. Então assim, o querer o bem vem de Deus, não vem de você. O executar o bem vem de Deus, não vem de você. Isso está claro? Está claro, está claro. Mas Frei, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que colaborar. Então você vai colaborar. Qual é a sua colaboração? Deus quer que você tenha o bem. Deus quer que você faça o bem. Então, para que isso aconteça, você precisa abrir a porta para ele entrar. Então sim, o teu trabalho, o teu papel é abrir a porta. Aliás, antes de abrir a porta, ouvir a voz dele. Frei Gilson, eu quero que você faça o bem. Frei Gilson, eu quero que você ame as pessoas. Frei Gilson, sabe aquela pessoa que te tratou mal hoje? Frei Gilson, sabe aquela pessoa que te tratou mal hoje? Então, eu quero que você a perdoe. Aí eu começo a escutar a palavra dele. Jesus, eu vou ter que perdoar essa pessoa? Veja, eu já não quero perdoar. Esse é o Frei Gilson. O Frei Gilson, não. Não, ela não merece meu perdão. Ela não merece meu perdão. Olha o que ela fez comigo. Ela me humilhou. Ela destruiu meu casamento. Ela destruiu minha vida. Destruiu minha empresa. Como é que eu vou perdoar uma pessoa dessa? Esse é eu. Esse é eu. Esse é o demônio sugerindo. Esse é eu. É minha carne. É o demônio sugerindo. Então, esse sou eu. Agora, Deus, ele vai dar a sua palavra. Não, Frei Gilson, perdoa. Perdoa. Não seja mesquinho. Perdoai. Perdoai e eu vos perdoarei também. Frei Gilson, perdoa setenta vezes sete, Frei Gilson. Toda hora, toda hora. Vale a pena perdoar. Perdoar não é dar razão para a pessoa, Frei Gilson. Perdoar é você transformar essa ferida em compaixão. Perdoar é você não se entregar à raiva, não se entregar à mágoa. Não deixa a mágoa entrar no seu coração. Pronto. Se você ouvir a minha voz... Só que até agora eu só ouvi a voz. A pergunta é... E agora? Será que eu vou deixar esse Cristo entrar na minha vida? Sim, eu vou deixar. Então, entra. Abre a porta. Abre a porta. Pode abrir a porta? Abre a porta. Abre a porta para Cristo entrar. Cristo entrou. Pronto. Agora você... Agora Deus vai operar o bem na sua vida. Se você quiser perdoar essa pessoa, agora está vindo... Ah, eu sim, eu quero perdoar. Sim, Senhor, eu aceito a tua palavra, eu quero perdoar. Então, esse processo não é mais teu, é Deus. O querer. O querer perdoar. Agora entrou Deus na jogada. Porque até então era só você. Você não queria perdoar. Você não queria. Você não queria. Você não queria. Só que você ouviu a voz. Você abriu a porta. Pronto. Essa sua parte é importantíssima. Porque se você não ouvir a voz e não abrir a porta, de fato, não tem jeito. Não adianta Deus querer. E não tem como Deus executar. Por que teu filho é ruim? Por que teu marido é ruim? Por que tal pessoa da sua família é ruim? Porque, sim, precisa dele. Alguma coisa precisa. O querer e executar não será a força. Aqui nós chegamos à conclusão do quê? O querer de Deus e o executar de Deus não é transgredindo a sua liberdade. Porque, senão, nós seremos robôs nas mãos de Deus. Deus não te fez robô. Deus te deu livre-arbítrio. Deus te deu livre-arbítrio. Então, se o querer e o executar de Deus fosse automático, então você não teria livre-arbítrio. Você está entendendo? Você seria um robô. Deus quer que você agora abraça tal pessoa, porque você precisa abraçar, então é automático. Agora o imã vai se aproximar daquela pessoa. Você tem que abraçar aquela pessoa. Você tem que dizer a palavra que eu vou te ordenar falar. E você tem que liberar, falar isso, falar aquilo. Pronto. O querer e o executar vem de mim. E eu te obrigo a isso. Não. Deus não te obriga a fazer o que Ele quer. Deus não te obriga a executar o que Ele quer. Por isso que qual é a tua importância? A tua importância é só essa. Ouvir a voz dEle. A voz dEle que te manda, perdoa, 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 perdoa. Mas espera aí. Segundo. Abre a porta para Ele entrar. Abriu a porta? Abri. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Porque se você não abrir, acontece um problema. Se você não abrir, você não vai perdoar. Você vai fazer a sua vontade e você vai fazer a vontade do demônio. Mas se você ouvir a voz dEle, se você abrir a porta, Ele entra. E a partir dessa hora que você deixou Ele entrar, o que vai acontecer? Se você abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos eu com Ele e Ele comigo. Pronto. Agora você está com Cristo. Agora você quer Cristo. Você quer o bem. Ou melhor, você se abriu ao bem. Você se abriu a Deus. Você ouviu a voz. Você se abriu. Você cooperou. Agora Deus vai querer em você. Agora vai vir um desejo para você. O desejo, você quer perdoar. Você quer perdoar. Então esse querer perdoar é Deus que está te dando. E aí quando você fala, Frei, eu consegui perdoar. Eu consegui perdoar. No rosário. Vimos um testemunho esses dias. Sete anos sem conversar com o pai. Rezou o rosário na madrugada. Quem deu para esse jovem esse querer? O querer foi Deus quem deu. E de repente ele falou, eu falei com meu pai. E a gente se uniu. A gente se reconciliou. Pronto. O executar foi de Deus também. A graça de querer e a graça de fazer foi Deus quem deu. Gente, está linda essa pregação. Está clara. Salmo 126. Salmo 126. Salmo 126. Versículo 1. Salmo 126. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalharão os que a constroem. Se o Senhor não guardar a nossa cidade, debalde e vigiam as sentinelas. Ou seja, é tudo Deus quem faz. Se Deus não vigiar em vão. Ou melhor, se Deus não edificar a nossa casa, em vão trabalharão. Então, em outras palavras, você pode pegar cimento, você pode pegar tijolo, você pode pegar o que você quiser. Mas se o Senhor não construir a casa, em vão você trabalha. Não, não é tua operação, a operação é de Deus. Então, você pode colocar trilhões de vigias, mas se o Senhor não vigiar a nossa casa. Você está entendendo? É Ele quem faz tudo? É Ele quem faz tudo. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Primeira Colossenses, capítulo 1, versículo 29. Eis a finalidade do meu trabalho. A razão porque luto auxiliado por sua força que atua poderosamente em mim. Olha, Paulo, a consciência que Paulo tem. E essa é a consciência que eu e você temos que ter. Eis a finalidade do meu trabalho. A razão porque luto, eu luto, eu trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Você é o quê? Você é casado, você é solteiro, você trabalha, você... Quantas afazeres você tem? Quantas responsabilidades você tem? Mas eu luto auxiliado por sua força que atua poderosamente em mim. Paulo tem ciência, não é minha força. Agora abra João capítulo 15, João capítulo 15, porque agora é o próprio Jesus falando. João capítulo 15, versículo 5. E aqui nós vamos chegar a esse versículo, também nós temos que começar a decorar. E aqui vai responder tudo que a gente falou. Sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Nada é nada. Agora a gente está entendendo. Agora a gente está entendendo. Está ficando clara essa pregação. Está ficando clara que de mim mesmo só vem o mal. Para fazer o bem eu preciso de Deus. Então eu não consigo fazer nada. Não, você não consegue fazer nada. Porque todo o bem que você faça é Deus quem quer, é Deus quem executa. Você só ouviu a voz, você só abriu a porta. Mas quem quer é Deus, quem executa é Deus. O querer veio de Deus, o executar veio de Deus. Então tudo é uma obra de Deus. E por isso que Jesus está deixando claro em pouquíssimas palavras. Em pouquíssimas palavras. Cinco palavras. Sem mim, sem mim nada podeis fazer. Vamos decorar isso, pelo amor de Deus? Sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus você não pode trabalhar. Sem Jesus você não pode estudar. Sem Jesus você não pode ter família. Sem Jesus você não pode ter nada. Ah, mas talvez alguém me diga assim. Não, mas e aquela pessoa que não crê? Mais uma vez, né? Aquela pessoa que não crê, ela não crê em Deus e ela consegue trabalhar. Ela consegue estudar, ela consegue tudo. Ela não tem fé nenhuma, ela odeia a fé. E ela consegue. Não, meu filho. Lembra, lembra sempre. A vida vem de Deus. Só para você estar vivo aí, respirando. Seu coraçãozinho está batendo. Você está vivinho aí. Só para você estar assim. Mesmo que a pessoa não crê em Deus. Mesmo que seja um ateu. Tem raiva de Deus. Não quer saber de Deus. Não crê em Deus. Tudo bem. Mas você só está vivo porque Deus te mantém na existência. Então, se você vai trabalhar, é porque Deus te ajuda a trabalhar. Deus te ajuda, não. Você só trabalha porque sem Ele você não trabalha. Sem Ele você não tem saúde. Sem Ele você não tem vida. Você está entendendo? Sem Cristo você não tem vida. Então, vamos criar juízo na vida. Vamos criar juízo na vida. Quer achar uma passagem aqui? Então, tudo é Deus. Vamos ver se eu acho uma passagem. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É, essa mesmo. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Então, sem mim nada você pode fazer. Atos capítulo 17. Versículo 28. Atos capítulo 17. Versículo 28. Ah, mas é ateu. Ah, não creio em Deus. Claro que dá para fazer coisas sem Deus. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá para fazer nada sem Deus. Sem mim nada podeis fazer. Jesus. Jesus falou. Atos dos apóstolos. Capítulo 17. Versículo 28. Por quê? E por que tudo isso? Por quê? Por quê? Porque é nele que temos a vida. Gente, eu acho tão bonito isso. Eu não estava preparado com uma passagem dessa. De repente Deus inspira. E veja. Olha que bonito. Quando o Frei. O Frei aqui. O Frei não estava preparado para pregar determinadas coisas. Mas quando eu quero falar isso. Não veio do Frei. Não veio do Frei. É Deus que falou. Deus que me inspira aqui. Atos dos apóstolos. Capítulo 17. Você nem lembra do capítulo nem do versículo. Vai procurar. Mas eu sei. Um dia Deus já tinha me falado desse versículo. Ele me lembra aqui agora. E o querer veio dele. E o executar. Que agora eu vou ler para você. Veio dele. Tudo é dele. Não vem de mim, gente. Veja. Então vamos lá. Sem mim nada podeis fazer. Nada, 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 Frei. Mas e o ateu que não crê em Deus? Ele faz coisas sem Deus. Não, não faz. Por quê? Atos dos apóstolos 17 e 28. Porque nele. Porque é nele que temos a vida. O movimento e o ser. Como até alguns dos vossos poetas disseram. Nós somos também de sua raça. Ou seja, se é Deus que te dá a vida. Se é Deus que te mantém a existência. Tudo que você faz é porque você tem vida. Se Deus tirar a tua vida. Você não tem como fazer o que você acha que você faz. Então, assim, até o ateu. Ele precisa de Deus. Ele não pode fazer nada sem Deus. Ele só não quer acreditar nisso. É muito bom quando você acredita nisso. Olha que palavra bonita agora nós vamos abrir. 2 Coríntios 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 Porém, temos este tesouro em vasos de barro. Para que transparência claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. E sabe o que acontece? De repente a gente começa a ver uma pessoa Pense agora Numa pessoa que você admira muito. Pense agora. Pense naquela pessoa que você admira. Você fala Meu Deus, essa pessoa é boa. Essa pessoa é generosa. Eu vejo tanta coisa boa nessa pessoa. Tem ou não tem pessoas assim? Tem. Às vezes você está pensando aí na sua mãe. Às vezes você está pensando Não sei. Essa pessoa é tão boa. Mas lembre-se Este tesouro nós carregamos em vasos de barro. Para que transparência claramente que este poder extraordinário, esse poder extraordinário, essa força que essa pessoa tem, para que pareça que esse poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Então tudo que você admira nessa pessoa provém de Deus e não dela. É muito importante quem admira entender isto. Aliás, eu aproveito para dizer, muitos de vocês me admiram. Mas eu gostaria que todos que me admirassem, lembrassem que tudo que eu tenho veio de Deus. Tudo. Então eu queria que todos aqueles que me admiram, lembre-se assim, eu vou dizer agora essa palavra. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Eu tenho de fato um tesouro. Eu tenho um tesouro muito grande. Mas nunca se esqueça que é em vasos de barro. Eu sou um vaso de barro. Agora dentro de mim tem um tesouro muito grande. Que é Cristo. Que é Cristo. E isso tudo deve mostrar o que para vocês? Se eu sou barro e eu tenho um grande tesouro dentro de mim, deve transparecer claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de mim. Então para você que me admira, eu sou vaso de barro. Igualzinho você. Igualzinho você. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Eu sou um vaso de barro. Pecador, miserável. Vaso de barro. Mas de fato, carrego em mim um tesouro muito grande. Mas isso tudo é para que você entenda que quando você vê algo extraordinário acontecendo na minha vida, que toca a sua vida. Eu queria que você entendesse. Não é o Frei Gilson. É Cristo. É o tesouro que está dentro dele. Isso que eu estou falando é importante porque se você não entende isso, sabe o que vai acontecer? Algo muito ruim. Você vai tirar os olhos do tesouro e você vai colocar o olhar no vaso de barro. Meu irmão, não faça isso. Sabe o que começa a acontecer? Idolatria. Sabe o que começa a acontecer? Fanatismo. Sabe o que começa a acontecer? Você colocou os olhos num homem. Você colocou os olhos num material. Você vai começar a entender que o vaso é mais importante do que o tesouro. Você vai se perder porque você vai esquecer a mensagem. A mensagem é o mais importante. O conteúdo é o mais importante. O tesouro que está dentro é o mais importante. Mas você vai ficar focado no vaso, no vaso, no vaso de barro. E aí, meu irmão, minha irmã, você não é algo bom. Não é algo bom. Então, eu digo para você, eis o perigo. Não olhe para o vaso. Você pode olhar para o vaso e falar, que vaso bonito, admirável, que consegue carregar tão grande tesouro. Mas eu louvo a Deus porque através desse vaso, esse vaso carrega um grande tesouro. Mas olhe para o tesouro, olhe para o tesouro, olhe para o tesouro e não olhe para o barro. Deixe o vaso de barro. Deixe o vaso de barro. Louve a Deus porque tem um vaso de barro. Entendeu? Pode, pode, pode louvar a Deus. Pode. Você admira uma pessoa. Louve a Deus pelaquela vida. Louve a Deus. Seja grato. Eu sou grato a Deus por todas as pessoas que já me ajudaram na fé. Eu sou grato a Deus por todos os vasos de barro que já me ajudaram. Mas eu nunca posso focar no vaso de barro. Não é o vaso de barro que morreu por mim na cruz. Não é o vaso de barro que me faz tudo na minha vida. Não, não. Quem faz é o tesouro. É o tesouro. E o tesouro é Cristo. O tesouro é Cristo. Admire as pessoas. Porque isso é bonito. Admirar é reconhecer. É alegrar-se. É ser grato. É ter um coração grato. Então não tem problema nenhum. Eu tenho um coração grato por todos os vasos de barro que me ajudaram a trazer um tesouro. Porque foi aquele vaso de barro que trouxe um tesouro grande para mim. Eu sou grato a todos eles. Mas o vaso passa. O vaso um dia quebra e morre. O tesouro é o mais importante. Que o vaso não roube o lugar de Deus. Que o vaso não roube o lugar do tesouro. Porque o mais importante é o tesouro. O mais importante é o que está dentro do vaso. Importa que ele cresça. E que eu diminua. Ficaria muito ruim para o tesouro, para o mais importante. Ver que o que é menos importante está chamando toda a atenção. Seria muito ruim. Então é muito bom para o tesouro, que é o mais importante. Ver que o vaso é só um portador. Humilde. Da obra do Senhor. Temos este tesouro em vasos de barro. Para que transparência claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. E aí quando você vê naquele que você admira. Algo muito poderoso. Deve ficar mais claro ainda. Só pode ser Deus mesmo. Porque dele não pode ser. Só pode ser de Deus. Tudo que acontece através da vida dessa pessoa. Amém. Isso que eu estou pregando agora é o problema da idolatria no mundo. As pessoas começam a idolatrar artistas. As pessoas começam a idolatrar cantores. As pessoas começam a idolatrar as pessoas. Elas esquecem do tesouro. Elas esquecem do doador dos dons. Então assim, repito, você tem que ser grato a Deus pelo dom que você está vendo no outro. Mas o que você está vendo no outro deve te levar a glorificar a Deus. E não ficar focado nele. Porque senão você vira idólatra. Eu, por exemplo, não gosto muito. Eu não gosto muito. Eu respeito as pessoas que falam. Eu sei que não é por maldade. Às vezes é um jeito de dizer. Então eu entendo que muita gente é o jeito de dizer. Então eu compreendo quando uma criança me fala. Eu compreendo quando alguém me fala isso. Eu percebo que é o jeito dela dizer. Mas não é a realidade para ela. Mas eu não gosto muito da palavra fã. Eu sou seu fã. O fã, ele carrega isso. Você parece que está mais focado no vaso do que no tesouro. Esse fã tem um pouco dessa conotação. Repito, eu escuto isso com frequência. As pessoas que amam o freio com carinho, aquela coisa toda. Mas eu percebo quando uma pessoa me fala que é com amor, que é com carinho, que é com gratidão. Quantas vezes as pessoas com lágrimas nos olhos me falam isso. A criança chorando e falando. Eu sou seu fã. Assim, eu percebo que não é a intenção dela dizer outra coisa. Eu percebo. Não estou criticando, não estou julgando essa pessoa. Mas o risco é de fato a gente entender que o vaso é mais importante. Isso está totalmente de acordo com o tema de hoje. Se tudo de bom que está acontecendo na vida de tal pessoa que eu admiro é Deus quem faz, então os méritos não são para essa pessoa. E por isso o problema do elogio. Você está entendendo? O problema... Se você for ler sobre humildade, você vai ver, todos os santos que falam sobre humildade vão falar o seguinte, com você, cuidado com o elogio. Porque quando alguém te elogia... Opa, agora vamos botar na prática. Se o querer não veio de mim, e se o executar não veio de mim, tudo veio de Deus, aí quando a pessoa te elogia, ela elogia você. Ela elogia o vaso. E aí, peraí, está errado. Mas o errado é quando você acha que você fez mesmo. Aí o elogio é quando você pega para você. Porque não tem problema você ser elogiado. Desde que você saiba lidar com o elogio. Aliás, é bom elogiar as pessoas. Elogie, elogie. É tão bom quando você fala... Mãe, como está... Eu gosto, por exemplo, quando tem alguma coisa que nos encanta, É bom elogiar a mãe, obrigado por essa comida maravilhosa que a senhora fez. Obrigado. Mãe, estava maravilhosa. O marido fez coisa boa. Elogie o marido. Elogie a esposa. Elogie. Elogie, elogie. Só que aquele que recebe o elogio é o perigo. Porque o que recebe o elogio falando... Nossa, Frei Gilson, você pregou muito bem hoje. Tá bom, eu preguei. Obrigado pelo seu elogio. Você está louvando a Deus. Você está glorificando a Deus. Você está reconhecendo. Você está elogiando. Agora, quem recebe o elogio deve falar... Mas eu sei que eu não preguei por causa de mim. Se eu quis pregar, foi Deus que me deu a graça de pregar. Se eu executei bem, é porque Deus pregou bem em mim. Então, assim, tudo é para ele. Obrigado, Jesus. Toda a glória e toda a honra, toda a vitória, toda a graça, todo o reconhecimento é teu. E isso não é fácil fazer, porque depende... Precisa de humildade? Precisa se esvaziar de si mesmo? Primeira Coríntios, capítulo 12. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha que bonito. Deus tem diversas operações. Em mim, Deus opera de um jeito. Em você, Deus opera de outro. Não é tudo igual. Deus opera em cada um de uma forma diferente. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Tudo em todos. Primeira Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Assim, nem o que planta é alguma coisa. Olha que interessante. Porque estão... Aliás, vamos... Vamos ler do... Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Com efeito, enquanto houver entre vós ciúmes e contendas, não será porque sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano, quando entre vós um diz. Então, lá na comunidade de Coríntios, estavam dizendo assim. Eu sou de Paulo. E o outro, eu de Apolo. Não é isso... Não é isso um modo de pensar totalmente humano? Exatamente o que eu preguei. Por quê? Paulo, um homem de Deus. Minha gente, vocês imaginam Paulo. Paulo, um homem de Deus. As pessoas louvavam pela vida de Paulo. Paulo, você está convertendo todo mundo. Paulo, você está salvando todo mundo. Paulo, você está... Você está arrebentando, Paulo, na evangelização. Gente, Paulo foi um dos maiores pregadores que esse mundo já viu. Então, você imagina o povo em cima de Paulo. Paulo, 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 Paulo. Só que aí os outros gostavam mais de Apolo. Tinha os outros que não gostavam tanto de Paulo. Gostavam mais de Apolo. Então, Apolo, 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 Apolo. Até os dias de hoje nós temos isso. Mas o que é isso? Focado, focado em... Tinha muita gente focada em Paulo. Focada em Apolo. Focada em Paulo. Focada em Apolo. Aí vem Paulo e começa a falar. Pois quem é Apolo? Quem que é Apolo? E quem é Paulo? Simples servos. Gente, Paulo é extraordinário, né? Você está focando no vaso, meu filho. O que a gente é? A gente é servo. Simples. Simples servos. Por cujo intermédio abraçastes a fé. Sim, sim, sim. Algo importante aconteceu. Foi por causa de Paulo que você abraçou a fé. Foi por causa deste que você abraçou a fé. E é por isso que você tem reconhecimento por essa pessoa. Você é por causa de tal fulano de tal que você encontrou Deus. É por causa disso, daquilo que você encontrou a Deus. Glória a Deus. Que foi através dessa pessoa. Através daquele padre. Através daquele brispo. Através daquele pregador. Através dele você encontrou Deus. Paulo está reconhecendo isso? Sim, somos simples servos. Por cujo intermédio abraçastes a fé. E isto conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. E eles só foram capazes de fazer isso porque Deus deu essa graça para eles. Agora, preste atenção. Versículo 6. Eu plantei. Apolo regou. Mas é Deus quem faz crescer. E... Eu fiz uma coisa, o outro fez outra. Mas é Deus quem está fazendo crescer. Gente, isto aqui é importante para tirar a competição do meio de nós. Isto aqui é bom para tirar a competição. Primeiro, na evangelização, é bom que todos estejam fazendo alguma coisa e todos estejam fazendo diferente. E nós estamos todos juntos. Um planta, um rega, mas em todo mundo tem que entender. Não é obra nossa, é obra de Deus. É Deus quem faz crescer. Então, Paulo, Paulo está com a consciência corretíssima. Esse poder não vem de mim, esse poder vem de Deus. Nós somos simples servos. Quem que é Paulo? Quem que é Apolo? Nós somos simples servos. Olha, eu estou plantando, o outro está colhendo. Mas é Deus quem faz crescer. Entenda isso, minha gente. É Deus quem faz. É bonito ver a ação de Deus nos homens, como Deus usa os pregadores, como Deus usa os sacerdotes, como Deus usa os bispos. Mas, na verdade, é Deus quem faz crescer. Versículo 7. Preste atenção. Assim, nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas só Deus, só Deus, só Deus é bom. Só Deus que faz crescer. O resto é vaso, é vaso, é simples servos. Você está entendendo ou não? Então, quem é fregioso, minha gente, é nada, é simples servos. Quem é você? Nada, somos simples servos. Então, agora estamos fazendo a nossa parte, mas é tudo Deus quem faz. Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, só Deus. Só Deus é alguma coisa. É Ele que faz crescer. Está ficando claro, sim ou não? Ficou muito claro? Na verdade, nós somos fracos. Segundo a Coríntios. Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Segundo a Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas Ele me disse, Paulo está falando, Jesus me disse, basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Eu sou um vaso quebrado, eu sou um vaso simples. Eu sou um pecador. Eu sou fraco. Mas Deus mesmo assim te escolheu. E aqui está a beleza. Deus escolheu você, vaso simples, humilde, para fazer a obra dEle. É na fraqueza que se manifesta a força de Deus. Eu quero pegar só essa passagem. Mesmo você sendo fraco, Deus atua em você. Só que a força que está em você não veio de você. Porque você é fraco. Mas mesmo assim, Deus te escolheu. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 27. Leia aí na sua Bíblia. O que é o estuto no mundo? Mas Deus o escolheu para confundir os sábios. O que é fraco no mundo? Deus o escolheu para confundir os fortes. O que é vil e desprezível no mundo? Deus o escolheu como também aquelas coisas que nada são para destruir as que são. Então, em outras palavras, a gente chegou à conclusão nessa pregação. Eu não sou nada. Deus é tudo. Mas o que nada é, Deus escolheu. Ei, para que Deus precisa de mim aqui? Eu estou aqui nessas câmeras, me olhando com a internet, mais de 60 mil pessoas me acompanhando. Para que eu estou aqui? Deus não podia estar aqui. Deus podia estar aqui. Deus podia dar um jeito de aparecer aqui, falar com vocês. Mas sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Porque o que é vil e desprezível no mundo eu, Deus o escolheu. Como também aquelas coisas que nada são para destruir aos que são. Sabe por que eu estou aqui? Porque o que é estuto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. Versículo 29. Assim nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Isso aqui tem a ver com quebrar o nosso orgulho. Então, para que eu sendo tão fraco, tenho tanta força? Como é que eu sendo tão fraco, Deus age tão poderosamente em mim? Então, tudo isso para que você nunca se orgulhe. Para que você tenha clareza de que não é você, não é você, não é você. Frigilson, não é você. Frigilson, não é você. Não é você. No dia que eu esquecer disso, eu entrarei no pecado de orgulho e eu vou cair, porque os orgulhosos caem. Pode olhar aí. Pode olhar. Ei, ei, pode olhar aí. Quem muito se arvorou, quem muito começou a ficar muito vaidoso, muito vaidoso, achando que é ele que faz, ele é o cara, ele é o cara. Pode olhar, todos, todos caíram. E vai continuar caindo. Porque o caminho de um orgulhoso é a queda. Os humildes serão exaltados, os exaltados serão humilhados. Última passagem. Última passagem. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Somos fracos. Somos fracos. Mas em Jesus. Nós podemos tudo. Efésios, ou melhor, Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. O que está escrito aí na sua Bíblia? Tudo posso. Naquele que me conforta. Nós não somos nada. Simples servos. Vasos de barro. Não somos nada. Mas ele nos escolheu. Para atuar em nós. Para operar em nós. Para fazer maravilhas em nós. E sim, nós vamos tocar a vida de muita gente. A sua vida vai tocar a vida de muitas pessoas. A graça de Deus vai passar por você. Você é como que um cano. E a água, a água é ele. A água é Cristo. E a água vai passar por você, que é o cano. E é importante que você não esteja obscurecido com o pecado. Um cano tampado pelo pecado. Com sujeira de pecado. Então, quanto mais limpo você estiver, mais a água vai passar. Mas você é só um cano. Você é só o cano. A água é o mais importante. A água passa por você. Mas não é você. Você não é a água. Você não é a luz. Você não é a luz. Você não é a água. Você não é o tesouro. Você é o barro. Você é o vaso de barro. Você é o servo. Você não é nada. Mas Deus escolheu o que nada é para confundir aqueles que são. Eu sou fraco. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me conforta. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Volto ao livro só para terminar de ler e terminamos a pregação. Quando ele afirma isso, São Paulo não está falando do místico, nem eu diria do profissional, que sempre evocamos do grande santo. Ele está falando do cristão. Não se trata de dizer, eles se enganaram, quiseram dizer outra coisa. Eles sabiam bem o que diziam ao retomar isso. É Deus quem realiza o querer e o fazer. Sem mim nada podeis fazer. É o espírito que age em vocês. O que é o cristão, dirá São Paulo. É aquele em quem habita o espírito. É aquele que é movido pelo espírito. Amém. O filho de Deus é caracterizado por isso. Ele é movido pelo espírito de Deus. Como vocês podem ver, não colocamos essa ação de Deus num modo extraordinário, no gênero das visões. Colocamos essa ação em todos os atos da vida cristã. De fato, Santo Agostinho e Santo Tomás nos dizem que, sem uma moção do espírito, sem uma atividade do espírito, no nosso plano psicológico, não podemos realizar um ato sobrenatural. Deus é sempre nosso colaborador. Somos sempre os colaboradores de Deus. Então, o que você é nessa história toda? Você é simplesmente o colaborador de Deus. Mas é Deus quem faz crescer. Não é você. Quem faz crescer os seus filhos é Deus. Quem faz o seu casamento e ir pra frente é Deus. Só que é claro, o que você é nessa história? Você é o colaborador. Colabore, colabore. Ouça a voz dele. Abra a porta. E quanto mais você colaborar, olha, olha que interessante. Quanto mais você colaborar, mais Deus vai fazer, mais Deus vai querer e executar na sua vida. Amém? E eu quero, eu quero colaborar mais com Deus. Eu quero colaborar mais com Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate e sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.